Instrumental. E aí, o que vocês acham de uma batalha de rap? Vou dar na cara desse salsicha e não vai demorar. Volta aqui. Na rima eu ganho. Vem aqui então, espertão. Volta aqui, seu moleque. Atenção, Pet MC. Se for pra duelar, que seja na rima. Então eu mando a rima primeiro. Manda ver, outro chão. Aí. Tô perdendo a paciência. Vou dar na sua cara. Eu tenho sete vidas. Hot dog não me para. Se acha o valentão. Mas não me engana, não. Só fica rodeando, achando que é tubarão. Ah, agora vem aí. Você disse a coisa certa. De todas as salsichas, eu sou a mais esperta. Vai dormir. Ha, ha. Aceita que é verdade. E se estiver moscando, eu te mordo, meu compadre. Ah, peraí. Isso aí é uma mordida. É que ela é tão fraquinha que parece uma lambida. Ah. Você não sabe nem mentir. Volta pra vida de gangster. É péssimo MC. O senhor Ramos ensinando de fato. É assim que se faz. O momento de paz. É o que eu peço agora. Guerra jamais. O senhor. O senhor. O senhor.